Falando em medidas e falando em governo, eu queria trazer uma frase do presidente Lula no início do mandato. Ele diz o seguinte, olha, é preciso distinguir gasto público com investimento em programas sociais, como Bolsa Família. E aí o mercado se apavorou, né? Lógico que com essa fala do presidente Lula. E aí eu te pergunto, André, é possível ter responsabilidade fiscal com responsabilidade social na prática? E se você tiver um exemplo de algum país, de alguma economia, acho que vai ser muito legal para a gente conhecer. Boa, Robson. Então vamos dizer assim, o pessoal da Faria Lima, eles gostam de dizer que não tem responsabilidade social sem responsabilidade fiscal. Eu inverto a lógica. Para mim não pode haver responsabilidade fiscal sem responsabilidade social. Porque o propósito do Estado é justamente, no contexto que nós vivemos de uma democracia, principalmente pós-Constituição Federal de 1988, que é uma Constituição cidadã, o Estado tem o dever de cuidar das pessoas. Então, se você vai fazer o equilíbrio de contas, a custa das pessoas, a custa de cuidar delas, isso não é responsabilidade fiscal. E aqui, eu acho que é onde a gente tem que se diferenciar do que eu chamo dessa visão de planilha, a cabeça de planilha. Então, eu posso equilibrar o orçamento público, e todo mundo está morto. Eu posso equilibrar o orçamento público com os ricos pagando mais, e os pobres tendo acesso a serviços universais, os pobres tendo acesso a transporte de qualidade, a saúde de qualidade. A questão toda é quem vai pagar a sua fatia. Por isso, que eu acho muito ruim a gente considerar a responsabilidade fiscal no vácuo, como se ela fosse exclusivamente um equilíbrio de números. Ela não é um equilíbrio de contas, ela é um equilíbrio social. E aí vem um ponto fundamental para a gente pegar esse gancho do presidente Lula de gasto e investimento. O que é um investimento? É um gasto presente que gera um retorno no futuro, em que você resgata o dinheiro que você gastou hoje, mais um adicional. A visão Faria Leimer de mundo, que é a visão financista, ela enxerga o retorno exclusivamente pela dimensão financeira. Quando você está no governo, adotar essa lógica implica basicamente eliminar uma série de serviços que são, como a gente chama, fundo perdido. Porque eles vão para a sociedade e eles não retornam pelas mesmas pessoas. Então, quando você gasta com o Bolsa Família, esse dinheiro vai circular pela economia e, no atual estado da nossa tributação, é o pobre que vai devolver o dinheiro para o governo via tributação, porque ele é o mais tributado. Mas se você mudar a estrutura tributária, ao gastar o dinheiro com as pessoas de baixa renda, pode ser que os ricos devolvam esse dinheiro para o estado na forma de tributação. Então, veja que o equilíbrio de contas pode se dar de diferentes maneiras, umas mais justas e outras mais iníquas. Hoje, a gente está, infelizmente, no extremo da iniquidade, da desigualdade, da injustiça. E a gente tem que caminhar na direção de maior progressividade. E fazer isso implica a gente abandonar a lógica financista, que, infelizmente, rege as discussões de política fiscal, e adotar uma lógica cidadã, em que eu gastar dinheiro com o Bolsa Família, e isso já tem fundamentação acadêmica, já tem fundamentação em dados. Não estou tirando nada aqui como fantasia, como aspiração. Isso aqui são números, estudos mostrando que, quando você faz gasto em Bolsa Família, você tem um efeito multiplicador sobre a economia. Quando você investe em infraestrutura, você tem um efeito multiplicador na economia, na forma de mais empregos, de mais renda, que excede o gasto que o governo fez. E gera arrecadação, gera atividade empresarial, que vai gerar arrecadação na forma de lucro das empresas, vai gerar emprego, vai gerar renda, que gera imposto de renda, que volta na forma do pagamento dos trabalhadores. Então, o problema reside em olhar a economia como um corpo sistêmico, em que nada se perde. O que a gente tem é uma transformação, que, novamente, não é nada novo. A gente já sabe disso, desde pelo menos do Lavoisier, da ideia de que nada se perde, tudo se transforma. Na economia, você não apenas não perde, como você pode ter até ganho por esses efeitos multiplicadores. Então, responsabilidade fiscal tem que ser responsabilidade social dentro dessa lógica cidadã de retorno a partir do gasto do governo. E só a segunda pergunta, que é qual país está mais próximo deste modelo que você acabou de contar para a gente? Curiosa aqui. Eu vou dizer que talvez... O que seria mais próximo dentro dessa minha definição seriam os países escandinavos. Então, ali é onde você encontra o que hoje a gente conhece como os maiores estados de bem-estar social, em que o governo tributa de maneira progressiva, ou seja, ele tributa pesadamente os mais ricos e tributa mais levemente as pessoas de mais baixa renda. Quando a gente está falando de Escandinávia, baixa renda não é a mesma coisa que a gente conhece aqui do Baixa Renda do Brasil. Claro. Porque eles são sociedades que a gente chama de classe média. Então, as pessoas estão todas concentradas ali na classe média. Você tem desigualdade, mas existe uma tributação muito forte em cima de capital. E existe também uma realocação desse dinheiro, não apenas na forma de serviços públicos. Os amigos suecos que eu tenho, eles andam, eles reclamam que o metrô os leva em cinco minutos para qualquer canto da cidade. Eu acho curioso eles reclamando disso. Problemão. E eles têm universidade pública, eles têm tudo isso. Mas isso reverte. E eu não acho que reverta, nesse sentido, porque o Estado está tentando mostrar serviço. Não é que a democracia funciona. E fazer a democracia funcionar implica isso. E note, Rô, como isso se traduz em mudanças de comportamento. Tem uma fábula que é contada muitas vezes em escolas de negócio, que diz o seguinte, na Escandinávia, agora eu não lembro se é Suécia ou Dinamarca, mas eu acho que é Suécia. Eles dizem que quando a pessoa chega no trabalho, ela estaciona o carro mais longe da entrada da empresa para deixar as pessoas que estão mais atrasadas estacionarem mais perto para que elas possam chegar antes ao trabalho. E isso muitas vezes é tratado como a causa do desenvolvimento. E eu queria aqui provocar quem nos acompanha a inverter a causa. Você tem cidadania, você tem civilidade quando a sua sociedade é desenvolvida. Quando você não precisa atuar de uma maneira sempre concorrencial, sempre predatória, em cima daqueles que são seus conterrâneos. Porque eles são cidadãos como você. E eu acho que esse é o ponto. A gente precisa produzir uma sociedade desenvolvida, seja do ponto de vista material, seja do ponto de vista institucional, se a gente quiser que as pessoas reforcem a cidadania. Porque aí sim elas vão ter motivação para atuar em prol do bem coletivo e não de maneira defensiva e autocentrada. Ótimo ponto. Vale um corte nessa fala. É óbvio que existe uma relação dialética entre isso que o André está propondo. Mas essa inversão me parece absolutamente formidável. O raciocínio e como você o apresenta, André.